Música Meu nome é Neuza Maria Pereira, eu nasci em São Paulo, sou paulistana, eu nasci no Hospital São Paulo, na Vinheta Paulista, sou super paulistana. E eu nasci em 1955, no dia 24 de agosto, 24 de agosto de 1955. De uma forma ou de outra, o verso permitiu que nós denunciássemos a situação racial como viviam dentro do Brasil e como viviam os negros, o que eles estavam fazendo? Eles escreviam, eles cantavam, eles estavam no candomblé, qual que era a religião dos negros? Então, a gente teve essa oportunidade que nenhuma imprensa oficial e nem de esquerda deu para a gente fazer. Então, foi um momento bastante significativo na minha vida, que me melhorou muito intelectualmente, me deu as condições, vamos dizer assim, as condições objetivas para eu entrar dentro da questão do socialismo litróstico. Entende? Então, é porque eles eram de uma linha trotiquista, né? Então, já era uma coisa mais liberal, não era estalinista, né? O verso não era assim, então era muito aberto para pensamentos de esquerda, liberal, sem ser uma coisa, assim, ditatorial. Vamos fazer uma sociedade onde nós julgamos que esses aqui são socialistas autênticos, então só eles vão ter voz. Não, toda pessoa que quisesse uma transformação social de fato e lutasse pela igualdade, tinha a voz lá dentro do verso. Eu, na imprensa, trabalhei nos jornais que eles não me deixavam fazer nenhuma matéria que fosse a respeito de racismo. Tinha racismo em algum lugar, eles mandavam um repórter branco, porque eles falavam assim, não, você vai ser muito, você vai ser parcial, como se existisse jornalismo imparcial. Então, eles deixaram fazer carnaval, porque carnaval, né? Ah, isso aí é coisa de preto, a festa não vai fazer, não vai falar nada de carnaval, o pessoal de carnaval é tudo de extrema-direita, né? Ninguém quer falar. Então, pô, vai lá, não tinha problema nenhum. Mas, se fosse alguma coisa de racismo, que eles pouquíssimo publicavam, publicavam nada, porque tinha essa coisa de nós, a gente viveu numa democracia racial. Então, se a gente viveu numa democracia racial, não tem racismo. Então, a imprensa era o braço direito dessa ideologia. Era o braço escrito ideológico dessa maneira, dessa forma de pensar.